Olá pessoal, tudo bem? Provavelmente você clicou nesse vídeo porque está interessado em saber como é que eu faço a edição dos meus vídeos no Movemaker. Esse vai ser o primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer ensinando como é que eu faço essa edição no Movemaker. Primeiro vídeo vou ensinar três passos que faço para editar os vídeos que é colocar a vinheta com o vídeo porém com a transação no meio. Segundo eu vou ensinar a cortar o início do vídeo que é aquele início que você ainda está se preparando para filmar e assim começar a falar no vídeo. Terceiro é eu vou ensinar a colocar uma música de fundo realçando a sua voz no vídeo. Então vamos lá. Abra um Movemaker ok? E você vem aqui nessa barrinha adicionar vídeos e fotos. Se você tiver uma vinheta que eu já ensinei a fazer a vinheta, você coloca a vinheta, tá certo? Então eu vou pegar a vinheta que eu fiz do vídeo anterior que eu já ensinei a vocês. Coloquei a vinheta. Vamos colocar agora o vídeo. Vamos escolher o vídeo. Escolher o último vídeo que eu fiz, que foi os favoritos de maio. Ok? Pronto. A primeira coisa que eu vou ensinar é você cortar o início do vídeo. Você dá um play. Você dá um play e o vídeo vai começar a rolar. Você tem que dar no mínimo de 2 a 3 segundos à frente antes de você começar a falar. Então vamos lá. Tá vendo que essa parte do vídeo aí não é interessante. Então é bom você cortar. Já pra você começar o vídeo. Pronto. Eu dei uma parada. Tá vendo? Eu dei uma parada. E aonde esse ponto, essa lista preta tá aqui vai ser onde vai ficar o corte. Pronto. Então eu venho aqui na barrinha aqui. Em editar. Clico nela. E clico em dividir. Então ela dividiu aquele início pra o ponto inicial que eu quero que fique. Então eu vou selecionar esse início aqui. E vou deletar. Pronto. Vamos agora colocar uma transação entre a vinheta e o vídeo. Pra ficar bem legal. Pra você já não... Da vinheta já ir direto pro vídeo. Se você não quiser, não tem problema. Mas eu acho legal colocar sempre uma transação. Então você seleciona o vídeo. Dá um clique em cima dela. E vem aqui na barrinha de animações. Clica com ela. E você escolhe o efeito que você quer. Eu sempre escolho essa transação aqui que é como se fosse uma folhinha dobrando. Essa daqui. Dou um clique nela. Dou um clique na vinheta. E vou ver como é que ficou. Tá travando porque eu tô com dois programas muito grandes abertos. Você viu como é que fica, né? Entre uma transação e outra. A folhinha ela dobra. E você entra no vídeo. Vou começar. Vamos agora fazer a terceira parte que é incluir a música de fundo no vídeo. Se você não tem a vinheta, não tem problema. Você então já inclui o vídeo e coloca a música de fundo. Vou colocar a mesma música da vinheta. Então o primeiro passo é você aumentar o volume do vídeo. Então você dá dois cliques rápido em cima do vídeo. Abriu essa janelinha aqui com o nome assim, volume do vídeo. Então você dá um clique no volume do vídeo. Você tá vendo que o volume tá no meio. Então você coloca no volume máximo. Ok? E dá um clique fora. Agora vamos acrescentar a música. Você vai vir aqui na barrinha de início. Dá um clique. E clica em adicionar uma música no ponto atual. Por quê? Porque se você adicionar a música no ponto atual, ela vai adicionar onde tá essa listrinha preta aqui. Então ela vai começar daqui até a duração da música. E na vinheta, como já tem, não precisa. Então eu só coloco no vídeo. Então é ponto atual. Se você não tiver vinheta, não tem problema. É só essa linha preta tá no início. Então vamos no ponto atual. Sempre coloco no ponto atual. Onde é que eu quero que fique. Seleciono a música. Pronto. Aí agora, olha como é que vai ficar a música. Não vai ficar do jeito que a gente quer. Porque vai dar conflito entre a voz e a música. Você não entende. Porque tá a música e a voz no mesmo grau de altura. Então vamos colocar a música bem baixinha. Que ela vai ficar de fundo. Como é que eu faço? Em cima da música, eu dou dois cliques rápido. E vai aparecer de novo aquele volume da música. Então eu dou um clique nela. E vou até metade... Um pouco mais na metade desse ponto para o outro. Então eu vou colocar aqui. Ok. Aí você dá um play pra ver se o volume tá bom. O vídeo tá travando e não dá pra escutar muito. Mas a música tá baixinha. Você tá percebendo que a voz tá realçada. E a música tá de fundo. Ok. Pronto. Aí agora é só você terminar de editar o vídeo. Se você ainda não sabe salvar, você vai clicar em início. Aqui salvar filme. Você clica em para computador. Mesmo que sua imagem esteja em HD, você salve em para computador. Porque então o vídeo vai ficar muito pesado pra carregar no YouTube. Então pode passar até mais de três horas pra carregar. Você salvando para computador. Ele dura numa média meia hora, uma hora. Dependendo do tamanho do vídeo. Então eu vou salvar como... Primeiro vídeo de edição. Sempre salvo na área de trabalho. Salvar... Vou desabilitar meu Avast por uma hora. Cliquei no meu Avast. Clique com o lado direito em cima da bolinha do Avast. E vem em controle do modo Avast. E desabilitar por uma hora. Depois de salvo, aparece essa outra janelinha. Pra você reproduzir o vídeo e ver como é que ficou. Vamos dar uma olhadinha? Tá carregando e vai abrir o Media Player. Tá? Então vamos lá começar. Primeiro eu vou começar pelos perfumes. Que eu adoro perfumes. Sou fascinada. Meu perfume... A música ficou bem baixinha. E a voz ficou realçada no vídeo. É dessa forma que eu inicio a edição dos meus vídeos. Tem outras formas que eu vou ensinar a vocês. Como é que eu faço no Movie Maker. Mas aí fica pra outro tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse tutorial. Não se esqueçam de se inscrever em meu canal. E até o próximo. Tchau, tchau.